Eu moro bem aqui Moro aqui, bem aqui Eu chamo aqui de lar com carinho Eu moro bem aqui Moro aqui, bem aqui Mas eu não moro sozinho Eu moro com meus pais Meu irmão e um passarinho Mas um amigo tem mais um pouquinho Muitas irmãs, irmãos Avô e avó também Por lá é sempre aquele vai e vem Eu moro bem aqui Moro aqui, bem aqui Eu chamo aqui de lar com carinho Eu moro bem aqui Moro aqui, bem aqui Mas eu não moro sozinho Branca, vermelha e pequena Minha casa é legal Outras são bem altas, afinal Grandes apartamentos Tratamentos, muitos quartos para escolher São diferentes lares para viver Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta, certo? Hoje nós vamos dar continuidade Do nosso projeto Poesia A Arte que Encanta, tá bom? Nós vamos ler hoje uma poesia bem legal Chamada A Casa e o Seu Dono E o poeta que escreveu é Elias José Nós vamos ler, certo? Está na atividade que vocês têm aí Que o papai e a mamãe imprimiram Vamos ler juntos? Essa casa é de capa Quem mora nela é o macaco Essa casa é tão bonita Quem mora nela é a cabrida Essa casa é de cimento Quem mora nela é o jumento Essa casa é de telha Quem mora nela é a abelha Essa casa é de lata Quem mora nela é a barata Essa casa é elegante Quem mora nela é o elefante E descobri, de repente, que não falei em casa de gente Por falar em casa de gente Quem lembra dessa atividade bem legal que a gente fez? Que a gente perguntou, a gente falou sobre as casas, né? Quem morava em apartamento e quem morava em casa Quem lembra? Vocês colocaram as mãozinhas aqui Alice, ó Maria, Bia, tá vendo? Dmitri, Helena, Tito, João Rafinha Vocês colocaram as mãos para sinalizar onde vocês moravam Lembra dessa? Pois é, essa aqui é a casa de gente Apartamento, casa, tá bom? Bom, gente, agora que a gente viu as casas dos bichinhos na poesia E também viu, relembrou os tipos de casa das pessoas Nós vamos mostrar a casa de cada bichinho que está na poesia, tá bom? Essa casa de caco, de quem será? Casa de caco é do macaco Olha só, gente, macaco, como se escreve? Qual a primeira letra? M de Maria Macaco Qual a última letra? O O de ovo Macaco Essa casa tão bonita De quem será? Da cabrita Cabrita Começa com a letra C A última letra A Vamos ler? Cabrita Olha só, Alice A de Alice A última letra de cabrita A Cabrita Essa casa de cimento, de quem será? Do jumento Jumento Olha a primeira letra Olha, João J Jumento Última letra O Vamos ler? Jumento Começa com J Termina com O Essa casa de telha De quem será? Da A Abelha Qual a primeira letra de abelha? Essa todo mundo sabe, hein? Olha só, Dmitry A Abelha A primeira e a última letra são A Letra A Abelha Também termina com A Essa casa de lata Olha só, que legal De quem será? Casa de lata é da Barata Barata Qual a primeira letra? Olha só, Helena B Barata Também termina com A Está vendo, Tito? Presta atenção Barata E essa casa super elegante De quem será? Do Elefante Olha o elefantinho aí, gente Opa Pronto Elefante Letra E De escola Elefante Também termina com E Está vendo? Só Maria Presta atenção Está vendo, Bia? Elefante Olha, Rafa, que legal É De elefante Bom, gente Agora que a gente conheceu Todas as casas dos bichinhos Da poesia Está bom Nós vamos fazer Segunda parte da atividade Em casa Certo? Olha aí O que é que nós vamos fazer? Vocês vão fazer em casa, certo? Vocês vão desenhar A casa do bichinho Que a gente está pedindo Essa casa é de caco Quem mora nela Quem mora nela é o Macaco Como é que se escreve o macaco? Que a gente aprendeu Macaco Começa com M Depois A C A C O Macaco Aqui vocês vão desenhar Embaixo vão completar o nome Depois do M Vem U E por último Macaco Qual a última letra que a gente aprendeu? Depois vai ser Essa casa é de telha Quem mora nela é a Abelha Abelha se escreve como? Que a gente aprendeu também Qual a primeira letra? A A última letra também é a Abelha A B E L H A Abelha Aqui vocês vão completar Tem o A Depois em U E Depois do E Vem U Essa casa é de lata Quem é que mora nela? A Barata Como se escreve barata? Primeira letra B Depois A R A T E por último A Barata Aqui vocês vão completar Barata Depois do B Vem U E por último A Então gente Essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado da poesia Leiam aí de novo com o papai e com a mamãe Gostaram das casinhas? Espero que façam atividade bem legal Bem caprichada, tá bom? Um beijo aqui, Felipe Eu moro bem aqui Moro aqui, bem aqui Eu chamo aqui de lar com carinho Eu moro bem aqui Moro aqui, bem aqui Mas eu não moro sozinho Eu moro com meus pais Meu irmão e um passarinho Mas um amigo tem mais um pouquinho Muitas irmãs, irmãos Avô e avó também Por lá é sempre aquele vai e vem Eu moro bem aqui Moro aqui, bem aqui Eu chamo aqui de lar com carinho Eu moro bem aqui Moro aqui, bem aqui Mas eu não moro sozinho Branca, vermelha e pequena Minha casa é legal Outras são bem altas, afinal Grandes apartamentos Muitos quartos pra escolher São diferentes lares pra viver